O jogo foi no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umarama, pela quarta rodada da Liga Nacional. Com 14 minutos de jogo, Caio Jotinha marcou esse gol, abrindo o marcador aos donos da casa. O Marreco buscou igualar, mas no final da primeira etapa tomou outro gol para fechar em 2 a 0 intervalo. No segundo tempo, prejuízo de dois gols para recuperar. E com quatro minutos jogados, Ferro marcou o terceiro para a equipe da casa. O time beltronense buscou diminuir, mas a partida ficou em 3 a 0 Umarama. Com o placar, o Marreco está em 11º colocado na tabela, com seis pontos.